Este ano foi ao lado da nova Presidente da Câmara de Roma, Virginia Radzi, que o Papa Francisco celebrou o dia da Imaculada Conceição na Praça de Espanha, um dos locais mais famosos da capital italiana. À Virgem Maria, o sumo pontífice pediu proteção e eliminação para os mais necessitados. As crianças abandonadas e os desempregados estiveram no foco desta oração. Esta sexta-feira o Papa organiza no Vaticano um encontro entre autarcas de mais de 80 cidades europeias para falar sobre refugiados. Batalha e Lisboa serão os municípios portugueses representados.